Segunda-feira de carnaval Minha aluna cantou, já tô de pé Eu vou curtir a brincadeira, meu bem Num bloco de passos da Sé Segunda-feira de carnaval Minha aluna cantou, já tô de pé Eu vou curtir a brincadeira, meu bem Num bloco de passos da Sé Vamos descer e subir ladeira Olinda inteira, acompanhando Tomando mé e fazendo passo Juntando o aço, eu vou passando Não vai perder, mané Não vai perder, mané Vem pro devasso que hoje tem mé Não vai perder, mané Não vai perder, mané Vem pro devasso, devasso da Sé Segunda-feira de carnaval Minha aluna cantou, já tô de pé Eu vou curtir a brincadeira, meu bem Num bloco de passos da Sé Segunda-feira de carnaval Segunda-feira de carnaval Minha aluna cantou, já tô de pé Eu vou curtir a brincadeira, meu bem Num bloco de passos da Sé Vamos descer e subir ladeira Olinda inteira, acompanhando Tomando mé e fazendo passo Juntando o aço, eu vou passando Não vai perder, mané Não vai perder, mané Vem pro devasso que hoje tem mé Não vai perder, mané Vem pro devasso, devasso da Sé Não vai perder, mané Vem pro devasso que hoje tem mé Não vai perder, mané Vem pro devasso, devasso da Sé Vamos descer e subir ladeira Olinda inteira, acompanhando Tomando o mé e fazendo o passo Chitando o aço, eu vou passando Não vai perder, Mané, não vai perder, Mané Vem pro Devasso, que hoje tem mé Não vai perder, Mané, não vai perder, Mané Vem pro Devasso, Devasso da Sé Não vai perder, Mané, não vai perder, Mané Vem pro Devasso, que hoje tem mé Não vai perder, Mané, não vai perder, Mané Vem pro Devasso, Devasso da Sé Legenda Adriana Zanotto